Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Vamos retomar o que aprendemos na unidade 6, a psicogênese da língua escrita, compreensão alfabética, ortográfica e alternativas metodológicas? Como vocês podem observar no slide, a escrita alfabética é construída com base em uma correspondência entre fonemas e grafemas, mas ainda pode ocorrer alguns erros de ortografia. À medida que a criança vai avançando e se apropriando da escrita, ela vai também aprendendo as regras básicas de ortografia. Então, dizemos que essa criança já está ortográfica quando ela não apresenta esses erros simples, como na hipótese da escrita alfabética. Como vocês podem ver, são erros simples que a criança comete nessa hipótese da escrita alfabética. Geralmente, esses erros vêm da forma como a criança fala. Então, ela fala fez em vez de fez, ela fala dez em vez de dez e ela vai escrever utilizando esses fonemas que ela está falando. Dez, fez, fez e assim por diante. Mas, à medida que, com as correções e orientação do professor, ela abandona essa hipótese alfabética e, então, passa a escrever ortograficamente. Então, era isso, pessoal. Um abraço e até a próxima unidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus